Hoje nós vamos conversar com um dos executivos de maior sucesso no mercado brasileiro, um rapaz que antes dos 40 anos chegou à presidência da Audi no Brasil e hoje comanda uma das maiores companhias aéreas da América Latina, por que não dizer do mundo, que é a Gol, nós estamos aqui com o Paulo Kaknoff, nosso convidado de hoje aqui em Money Report. Paulo, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado pela gentileza. Eu queria começar a nossa conversa com uma observação que é uma pergunta também. Normalmente quando eu entro em qualquer avião da Gol ou mesmo da concorrência eu percebo que os voos estão lotados, mas mesmo assim as empresas aéreas estão sempre reclamando da produtividade, da rentabilidade. Então eu queria dizer qual é o problema que vocês enfrentam, porque afinal de contas os voos estão sempre cheios e vocês estão sempre atrás de maximizar a rentabilidade. Aluizio, essa é uma percepção recorrente entre as pessoas e ela tem uma explicação na dinâmica natural do nosso setor. Ao contrário até do que muita gente pensa, se você tem no setor aéreo um modelo de concorrência perfeita, porque à medida que um voo está disponibilizado em uma determinada rota, determinado horário, qualquer assento que estiver vazio quando a porta fechar vai representar uma perda importante de receita ou de oportunidade de receita. Quando você tem um descasamento entre a oferta e a demanda, ou seja, em cenários de oferta muito superior ao que seria a demanda natural, as empresas entram numa disputa que é tecnicamente chamada de spiral down, uma espiral negativa para se disputar o mesmo cliente através do preço. Então você pode ter um avião completamente cheio, porém a receita somada de todos os passageiros não ser suficiente para os custos de operação. O tipo de operação que é feita no Brasil, considerando as etapas médias, também o equipamento médio utilizado pelas empresas, traz um custo de hora voada que varia de forma significativa, mas tem uma referência ali na casa de 9.500 a 10.500 dólares por hora. Basta fazer a divisão desse custo, considerando que a etapa média é de uma hora e meia pela quantidade de pessoas que se tem a bordo numa aeronave, de 160 a 180 pessoas, para se ter uma ideia de qual é a tarifa média mínima necessária para que haja o equilíbrio dos custos em um voo operado no Brasil, onde o combustível é bastante caro. Essa é uma missão difícil, conseguir fazer com que o voo esteja cheio de pessoas que pagaram tarifas na casa de 300, na média, na casa de 360, 370 reais, que hoje representaria mais ou menos a tarifa média necessária para fazer com que um voo de uma hora e meia seja um voo rentável. E a maior parte do teu custo é a decolagem mesmo? O combustível consumido na decolagem é muito maior do que nas outras etapas do voo. Assim, quando você tem um voo curto, o combustível pode representar um percentual dos custos totais que varia de 20% a 35% do custo total do voo somente no procedimento de decolagem. A ponte aérea é um bom exemplo disso, é um voo muito curto. Quanto mais longa for a etapa, mais se dilui esse efeito do consumo de combustível da decolagem. E qual é o momento atual da Gol? O mercado está reaquecendo, mas isso de alguma maneira chegou também ao mercado aeroviário? Sim. Olhando o passado recente no cenário macroeconômico, a gente pode estabelecer marcos bem claros no que diz respeito ao comportamento da demanda. De 2012 a 2016 se viveu a crise no setor aéreo, uma vez que trimestre após trimestre havia um arrefecimento evidente da demanda. Como eu falei anteriormente, sempre que existe um descasamento relevante entre a oferta que está disponível no mercado e a demanda natural, há uma tendência dessa espiral negativa de preços que coloca o resultado da indústria muito deteriorado. Para você ter uma ideia, estima-se, eu digo estima-se porque nem todas as companhias aéreas que operam no Brasil estão listadas em bolsa e consequentemente os seus dados publicados ou atualizados. Estima-se que o setor aéreo, nesse período compreendido entre 2012 a 2016, tenha destruído dentro do seu próprio ecossistema na forma de queima de caixa, redução do patrimônio, um valor em torno de 6 a 7 bilhões de reais na soma das quatro companhias aéreas que aqui operam. E basicamente em função de um descasamento, um descolamento completo dos custos em relação às receitas. que se obteve nesse momento e obviamente esse período foi agravado pela fase mais aguda com destaque para o ano de 2015, quando a taxa de câmbio bateu os 4,25, sendo um setor muito dependente da cotação em função do número de linhas de custos que são denominados em dólar, notariamente próprio combustível, aluguel das aeronaves e a manutenção dos motores, nós tivemos então a tempestade perfeita no setor. Excesso de oferta, demanda arrefecendo, PIB negativo e custos disparando. Do final de 2016 até meados de 2017 houve uma estabilização, a demanda ficou num patamar, eu diria, quase que andando de lado e a partir do terceiro trimestre do ano passado para cá nós estamos sentindo sim uma recuperação. E esse movimento recente do dólar que hoje ultrapassou 3,50, isso como impacta na tua operação? Ainda é muito cedo para se determinar, pois há uma volatilidade, eu diria, quase que normal quando se fala de taxa de câmbio no Brasil com um delta de variância que é ainda considerado aceitável 20 centavos para cima ou para baixo num espaço relativamente curto de tempo. É muito cedo para afirmar se tratar de um novo patamar ou ainda de um efeito de uma flutuação normal. Evidentemente que, como eu falei agora há pouco, a apreciação do dólar é negativa para a estrutura de custos, porém o setor aéreo também tem ganho eficiência ao longo desses anos, forçosamente em função do cenário de crise e as empresas também têm lançado mão, utilizado, investido em recursos de tecnologia que fazem com que, independentemente do cenário macroeconômico, tenhamos uma operação cada vez mais eficiente. Os defensores do liberalismo, eles sempre dizem que o Estado tem que ser menos ativo, menos controlador, mas o seu setor é um dos setores mais controlados no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Existe, aqui eu vejo que há um flagrante processo evolutivo na regulação, especialmente no mercado brasileiro. Quando a gente fala do ponto de vista da segurança operacional, faz sentido haver uma regulação extremamente rigorosa, o Brasil está entre os países mais avançados nessa dimensão e não à toa, quando se tem a combinação de uma regulação eficaz, coerente, do ponto de vista técnico, com companhias que são sérias e investem genuinamente no aperfeiçoamento operacional, se tem hoje o cenário presente no Brasil. Nós, falando das quatro principais companhias aéreas, nós todos podemos nos orgulhar do nível de segurança que é oferecido nessa operação, é muito correto e justo classificar o Brasil entre os países com uma das mais seguras aviação no mundo, combinado com uma eficiência operacional também muito relevante. O Brasil lidera alguns rankings ou tem destaque, em comparação com mercados ainda maiores do que o nosso, em itens tão importantes quanto pontualidade média das companhias aéreas que aqui estão operando, dano ou extravio de bagagem, a oferta de voos com uma malha bastante abrangente, isso tudo é presente no mercado brasileiro e é fruto de uma regulação e um trabalho cooperativo entre o poder concedente, autoridades reguladoras, a agência, a aeronáutica que faz a gestão do tráfego aéreo no Brasil e as companhias que, de uma maneira geral, são extremamente profissionais e fazem um ótimo trabalho. Do ponto de vista comercial, eu acredito que a gente tem um processo evolutivo que, felizmente, está acontecendo. Eu acho que o destaque mais recente é termos concluído um processo de liberdade tarifária, que é o principal fator gerador de tarifas competitivas, iniciado lá atrás, literalmente há 18 anos atrás, quando houve o fim da precificação dos bilhetes aéreos dados numa fórmula estruturada com forte influência governamental para a adoção do regime de liberdade tarifária. A Gol é o produto dessa mudança, desse marco. O efeito está evidente. Em 2000, eram 30 milhões de bilhetes aéreos vendidos no Brasil, hoje são 100 milhões. Boa parte dessa mudança foi concebida, foi viabilizada justamente pela possibilidade de existir uma companhia de baixo custo, baixa tarifa, o que era antes impensável ou inviável. Porém, só no ano passado, 17 anos depois, esse regime foi adotado quase na sua plenitude à medida que passou a ser possível no Brasil o sistema de cobrança de bagagens ou a não obrigatoriedade de estar a franquia de bagagem embutida no preço da tarifa. Se obteve, então, dois efeitos. Uma intensificação da concorrência, uma vez que você tem uma nova classe tarifária, que evidentemente é montada, é disponibilizada para atrair o cliente mais sensível a preço, que viajaria sem a mala e estava pagando por isso de uma forma embutida no preço médio das tarifas. E é evidente um consumidor que está no mercado com o poder aquisitivo ainda bastante limitado, com um potencial enorme de penetração no setor aéreo, mas essa restrição econômica faz com que a sensibilidade a preço seja muito alta aqui no Brasil. E essa questão, inclusive, da cobrança pela bagagem é algo extremamente comum lá fora. O Brasil era um dos últimos quatro países do mundo onde essa liberdade não existia. boa parte dos outros países são caracterizados por uma série de regulações anacrônicas dos outros países, que eu digo os outros quatro anacrônicas, que não estão entre os melhores exemplos de incentivo à competição, incentivo ao mercado. Então, há sim um processo de desenvolvimento em andamento, em marcha, a nosso ver na direção correta, uma vez que ela promove simultaneamente a excelência do serviço com a intensificação da competição. Vocês estão inaugurando um novo hub agora em Fortaleza, né? Exato. Conta um pouco desse hub e como é que isso, de alguma maneira, te ajuda, imagino, também no turismo internacional, né? Sim. São dois... Esse hub está sendo construído conjuntamente com dois dos nossos principais parceiros, que são também sócios da companhia, a Delta Air France QLM. Junto com a Air France QLM, nós estamos implementando a primeira fase desse hub, que é possibilitar aos clientes, diretamente de Fortaleza, de forma inédita, acessar os principais destinos da Europa e até mesmo da Ásia, com voos diretos operados pela Air France e pela QLM. O papel da Gol nesse hub, eu diria que é um dos mais fundamentais, porque nós estamos ligando a cidade de Fortaleza com uma série de outras cidades as quais, para acessar o mercado europeu, precisava vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro e de lá voar para a Europa. O voo de Fortaleza para Amsterdã e para Paris, ele terá, em média, a duração de nove horas, variando um pouco na ida ou na volta... Igual a Nova Iorque e São Paulo. Exato, versus 11 horas e meia, em média, que se tem nos voos de Guarulhos ou do Galeão, também podendo variar meia hora, um pouco mais ou um pouco menos. Se você considerar todo mundo que está geograficamente localizado em uma posição ao norte da linha da cidade, por exemplo, de Belo Horizonte, será uma economia de tempo voar dessas cidades para Fortaleza e de lá para a Europa versus vir para São Paulo ou para o Rio, que pode variar de duas a até seis horas, considerando a disponibilidade dos voos, o tempo aqui de solo em Guarulhos e no Galeão e a viagem para a Europa. Nós estruturamos um hub num trabalho integrado do governo do Ceará, com a Prefeitura de Fortaleza, com as autoridades aeroportuárias e o próprio aeroporto para alcançarmos um período que a gente chama de conexão que esteja abaixo de uma hora. Isso fará, então, com que as pessoas saiam, por exemplo, de Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Belém, São Luís, qualquer uma dessas cidades do norte, nordeste e centro-oeste, vá para Fortaleza, faça uma parada abaixo de uma hora para trocar de aeronave e esteja percorrendo uma rota que é virtualmente a mesma que seria percorrida caso o voo fosse direto da sua cidade para a Europa. Essa é a primeira fase. Nós estamos simultaneamente em Brasília fazendo a mesma coisa, aqui com foco para o mercado americano e nós já anunciamos os voos operados pela própria Gol para a Flórida, Miami e Orlando, tanto de Brasília quanto de Fortaleza. Já estão sendo vendidos para início de operação em novembro. Assim, nós estamos oferecendo, eu diria, de uma forma inédita, a ligação das principais cidades do Brasil com a Europa e com a Flórida no momento, economizando um tempo preciosíssimo e significativo no transcorrer de toda a viagem. Essa não é uma ligação somente para os dois continentes do Velho Mundo. Nós também estamos simultaneamente estabelecendo ligações diretas das principais cidades do nordeste para a Argentina. Primeiro foi para Buenos Aires e agora para outras cidades relevantes também. Então, é um processo natural de expansão da nossa malha. Legenda Adriana Zanotto